Minhas amigas e amigos, hoje, 21 de outubro, aqui, Hamilton Mourão, seu vice-presidente. Me dirijo a vocês, porque faltam nove dias para um momento de decisão em nosso país. Mais um, já vivemos tantos. Existe o projeto que atualmente governa o Brasil, com a visão de futuro. E existe um outro projeto que deseja voltar. É o projeto do Partido dos Trabalhadores. Eu quero lembrar a vocês que o candidato desse partido, eles e seus representantes, não assinaram a atual Constituição por não concordarem com ela e julgarem que ela não era socialista, como desejava. Sempre sabotaram os planos econômicos, inclusive o plano real, que domou o dragão da inflação e nos deu uma moeda estável. O objetivo sempre estava ligado a que, quanto pior melhor, nós contra eles. A ruína do país seria ótima para o projeto que eles tentavam colocar. Chegaram ao governo, ficaram praticamente 14 anos no governo. E o que fizeram? Subornaram parlamentares, atropelaram as regras fiscais, endividaram o país, quebraram as estatais e agora desejam voltar. Minha gente, está na hora de nós colocarmos os pés no chão e entendermos que quem promete picanha e cerveja não tem mais nada para prometer. A promessa do nosso governo, a promessa de Jair Bolsonaro é uma só, apoiar quem trabalha, quem investe e quem produz no nosso país. Sempre tendo como objetivo maior aquele que é a nossa visão de futuro, que o nosso país, o nosso Brasil, seja a mais próspera democracia liberal ao sul do Equador. Conto com vocês. Vamos lá! Uai, seu app de vídeos curtos.